Deus, Cristo, Palavra de Deus O povo não vive somente de pão Mas em toda palavra, cada boca de Deus O povo, glória a Ti, Senhor Cristo, Palavra de Deus Cristo, Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a nós, Senhor Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto E ele foi, ficou no deserto durante 40 dias E aí foi tentado com Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galileia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se cumpriu O reino de Deus está nosso Convertei-vos que cremes no Evangelho Palavra de Deus Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Palavra de Deus Palavra de Deus Juntos a Deus Eis o tempo de conversão Deve sentar Querido Cristério de Música Equipe litúrgica Da nossa comunidade Matriz Ministros, a extraordinária Da Sagrada Comunhão Acólitos, coroinhas, cerimoniários Já saúdo também os pais e padrinhos Que trouxeram seus filhos e afinados Para receber desta Santa Mãe Igreja O Santo Batista Acolho todos vocês de coração Neste primeiro domingo Do tempo da clareza Este tempo da clareza É um tempo que nos convida A oração A penitência A caridade São Essas práticas Que nos ajudarão Neste itinerário da fé Percorrendo até A Páscoa do Senhor Fazendo com que A nossa vida A partir das práticas Da penitência Da oração E da esmola Né Seja para nós Esse Pontapé Na qual a gente Na observância Das nossas atitudes Por isso que O tempo da quaresma Chamado Tempo de conversão Para que nós Também Possamos fazer Nosso ensame De consciência E nos perguntar Será que eu estou sendo Um bom cristão Será que eu estou sendo Uma boa cristã Ou seja Vivo O meu batismo Vivo a missão Na qual Cristo Me confiou No dia do meu Santo batismo A segunda leitura Dá uma introdução Dizendo O batismo Agora Nos salva Né Amados irmãos e irmãs Pelo batismo Nós nos tornamos Filhos de Deus Pertescentes a esta Igreja A Igreja De Jesus Cristo Mas para Pertescentes A Igreja De Jesus Cristo É preciso Eu viver Como Jesus viveu Né Ter as mesmas Atitudes de Jesus Acolher A aliança Que Deus fez Para com seu povo Outrora E hoje Faz para cada um De nós Como eu iniciei a missa Dizendo Que muitos estão aqui Para agradecer a Deus E esta aliança Que Deus faz Para com você Para com todos nós Porque nós somos Seus filhos Deus Jamais Quer Que nós nos Pergamos Ele fez Um pacto De aliança Para com o povo Lá do de Rúvio Né E a aliança Quando vocês Olhar para o arco-ênis Este sinal do céu Lembrareis Da minha aliança E a aliança Do novo testamento Que Deus faz Conosco O amor de Deus Que é imenso Para com a gente Olharmos Para a cruz Lembramos Deste pacto De amor Que Deus fez Para conosco Para com todos nós Seus filhos Enviou Seu filho Ao mundo Para morrer Por todos Morrer Por toda a humanidade Carregou Sobre si Os nossos pecados Ele que não tinha pecado Mas se fez pecado Por nós Assumiu A nossa condição Humana Amados irmãos e irmãs Só compreendem Este mistério Do amor de Deus É quem vive Na graça de Deus É quem vive A graça de Deus Por isso que estamos aqui Pedindo ao Senhor Que nos purifique Nos renove E façamos Desta quaresma Esse tempo Forte É o retiro É o itinerário Da fé Que fazemos E faremos Até a Páscoa Da ressurreição Não basta Só acolher A proposta De Deus Não basta Só vir E participar Mas nos comprometemos Para que Esta verdade Chegue aos ouvidos De tantas pessoas Que estão aí fora Que ainda não escutaram A palavra do Senhor Olha a missão De Jesus Após o batismo De Jesus O Espírito Conduz Jesus Ao deserto Lá Ele é tentado Quarenta minhas E quarenta noites Jejuou Não comeu nada Não temeu nada Só rezava Viveu entre os animais Né Dava para os animais Os anjos De Deus O serviam Né Deus não deixou Faltar nada Para seu filho Ali no deserto Mas no momento Da fraqueza Da fome Quem se aproxima De Jesus Satanás Na hora Que Jesus Sentiu fome Ele sentiu fome Em outros evangelhos São Mateus São Lucas Relata para nós As tentações Marcos Apenas dá um Índio Que coloca para nós Os outros evangelhos Vão colocar Todas as tentações De Jesus E na hora Que Jesus Sente fome Satanás Se aproxima E diz Se tu és filho De Deus De verdade Transforma Estas pedras Em pães Jesus Tinha poder Para isso Né Qual é a palavra De Jesus Que não está hoje Neste evangelho Mas em outro evangelho Não só de pão Vive o homem Mas de toda palavra Que sai Da boca Do meu pai Né Não só de pão Vive o homem Muitas das vezes É mais dos irmãos Irmãs Como somos tentados As tantas tentações Que chegam Até nós Né A tentação Do egoísmo Do poder Do poder Né A tentação De De querer ser Mais do que os outros A tentação Da desobediência Olha a segunda leitura Famada da desobediência Né É o pecado São tantos pecados Que a gente Convive com ele E até nos acostumamos Né Nos acostumamos Com o pecado Amados irmãos e irmãs Para quem A eucaristia Que nós celebramos Não seja Para nós Um desafiar Deus Mas Acolher a graça Dele Em nossa vida Tem um desafio A Deus Porque muitas vezes Queremos ser Paz Né Queremos Ter esta vida Ah A minha vida É o que mando É o que controlo Eu Não É Deus Deus é que controla Tudo Deus é que manda Tudo em todos Estamos aqui Apenas Ao seu dispor Ao seu serviço E para que Esta palavra Se concretize Em nossa vida É preciso Acolhida Em nosso coração Mudando A nossa vida Porque se eu Sair daqui E voltar A mesma E voltar Para casa O mesmo Que eu entrei A palavra Não fez efeito Nenhum Eu vim A pena Para cumprir O presente Eu vim aqui Para cumprir A eucaristia E continuar Do mesmo jeito Não A campanha Da fraternidade Deste ano A CNBB Com os bispos Do Brasil Foi muito Sábia Em colocar Fraternidade Amizade Amizade Social A preocupação Pelo outro Não basta Me preocupar Comigo mesmo Sim Primeiramente Com você E depois Vem o outro Vem o próximo E o cartaz Que nós Acolhemos No início Da missa Relata Apresenta Um grupo De pessoas A família Mas tem Mas tem pessoas De diversas Raças Ali Para as nações E lá Também está O Papa Francisco Que representa Toda a igreja É a igreja Reunida Amizade Social Não sabe Vós Sois todos Irmãos Irmãs Se Professamos Isso Se dizemos Que somos Todos Irmãos Irmãs Devemos Acolher A todos Sem distinção A todos Que Chegam Até nós São nossos Irmãos Todos De quem está Escrito Seja o branco Seja o dedo Seja o pato Amarelo Azul Todos Somos Irmãos É isso Que a CTV Nos convida A refletir Durante todo Esse tempo Da quaresta Vós Sois todos Irmãos Irmãs Fraternidade E Amizade Social Vamos Também Além da Penitência Da prática Da oração E da conversão Olhar Para aqueles Que precisam De nós Para aqueles Que precisam De um avizinho Dos doentes Os necessitados Os pobres Aqueles que estão À margem Da sociedade Porque Todos nós Somos Irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Assim seja Aproximando-se As solenidades Pascais Os catequizandos Aqui presentes Confiantes Na graça Divina E ajudados Pela oração E exemplo Da comunidade Pedem Humildemente Que depois Da preparação Necessária E da celebração Dos escrutínios Lhe seja Permitido Participar Dos sacramentos Do batismo Da confirmação E da Eucaristia A Santa Igreja De Deus Deseja Certificação De que Estes Catecúmenos Estão Em condições De ser Admitidos E dos eleitos Para a celebração Dos próximos Solenidades Pascais Dirigindo-se Aos catequistas Peço Por isso Darem testemunho A respeito Da conduta Desses catequizandos Ouviram Essas Eles Realmente A palavra De Deus Anunciada Pela Igreja Ouviram Estão Estão Vivendo Na presença De Deus De acordo Com o que Eles foi Ensinado Eles Estão Tem Praticado Da vida E da oração Tem participado Da vida E da oração Da comunidade Tem Participado Agora Me dirijo A vocês Empresados Catequizandos Os demais Podem ficar Sentados Só os Catequizandos Fiquem em pé Vejo A vocês Prezados Catequizandos E catequistas E muitos Da comunidade Deram Desse Favorável A respeito De vocês Confiando Em seu Parecimento A Igreja Em nome De Cristo Chama Vocês Para Os Sacramentos Pascais Vocês Têm ouvido A voz De Cristo Deve Agora Responder Esperante A Igreja Manifestando A sua Intenção Vocês Querem Ser Iniciados A vida Cristã Pelo Sacramento Do Batismo Da Confirmação E da Eucaristia Querem Prosseguir Fieis A Santa Igreja Confiando A frequentar A catequese Participando Da vida Da comunidade Eu Declaro Vocês Eleitos Para Serem Iniciados Nos Sagrados Mistérios Da próxima Virgínia Pascal Agora Vocês Dêem Por favor Seus Nomes Aline Gomes Ana Vitória Cintia de Jesus Flávio Matos Flores Flores Mas Pereira Gabriela de Oliveira Helena Lourentes José Severino Mateus Pires Rogério de Paula Simone Silva Mariusa Mariusa Mishael Israel Alva Adriane Amanda Camila Dalila Douglas Eker Felipe Eker Eker